Música A força jamais tem mais Prosperar, vou vencer, vou mostrar como é que faz Valorizo minha raiz, coisa que você não faz A liberdade nunca será dada pelo opressor Eu faço minha parte, quebro as correntes As pessoas se ignoram, mas querem salvar o planeta Se matam, se trocam, achando essa vida perfeita Daí vi, escolhi, vivi, pra justa conduta Que o desafio é mais um convite pra luta É rude, fica maloca, não ilude, nós fude A rima e o cantar, a bailar é o amor A luta é vida no fron, não é cult GG e Phantom, D'Artagnan Se a vida é dura, The Lion, Survival, Inga, Babilão, Maloca Submundo, Hoodie, Bichops, na terra do Megatron Moro em Métades, ossas, mas era Chapa House A cruz e o punhal, tem que ser mais somaral Nosso universo é mais gueto, mais coletivo Planta e figla, bem sunapiza Repota o mandinga, é zica na pista GG, Phantom, sem D'Artagnan No amanhã, cê pã O outro não bate na lona, locomotiva Tem destino, miséria pouca, não basta Cada vez tem mais bico Minha apologia é sincera, pois não é mela a boca do lixo O calça em padrão, agoniza nos picos É favela na rima, no peco, no canto No encanto, milenar atual, GG no comando É tão moderno quanto a costura de sapateiro Tão mal, e na movimentação, sigo dos últimos É rude, fica maloca, não ilude, nós fude A rima e o cantar, a bailar é o amor A luta é vida no fronão, não é cult GG e Phantom, da Tânia Mais um dia louco de superação, viver Vencer o desafio além do sonho, amanhecer Renovação habita na minha existência Você pode fazer valer a sua diferença Mais um dia louco de superação, viver Vencer o desafio além do sonho, amanhecer Renovação habita na minha existência Você pode fazer valer a sua diferença Sound Roots GG Fantão Cartanhão De GG pra GG Root de Camalaca no Lude, nós funde Demorou? Áraba Outro 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 Tchau, tchau.